Eu sou pela governabilidade dos pais e dos seus vereadores, e como isso é matéria do vigorar só no ano seguinte, nós estamos preocupados aqui, na mão de saúde e saúde, que eu fico tranquilo, mas nós temos que levantar o que é ruim, que ninguém quer aumentar nada, tem certeza que nem o chefe de edifício quer... Já conclui, nós estamos preocupados com o que é ruim, nós vamos trazer para a discussão, só que dá boa, cúmulo de matéria, algumas de extrema urgência, acaba os seus vereadores e as próprias comissões, que agora já começam a funcionar, a não ter o tempo necessário e dar para esperar. Mas nós vamos trazer para a discussão, porque nós vamos ser louco de fazer uma transfeira de cura e disciplina de chover para a população. Obrigado, depois nós voltamos para a nossa opinião. Antes de encerrar o ambiente, eu queria todas as invocações pela população de Guadalupe, de Rubem e do Carvalho, mas eu queria muito... Primeiro em relação ao projeto, que altera o valor da cozinha do Guadalupe, o projeto está limitando desde o mês de jantar. Então, há o resultado de uma instituição se organizava com excelência, sobre 2017, desde a dois, que foi caminhada três dias com quase o que eu tive, tem que ficar no dia 20 para as instituições, então está no caso digital, continua no caso digital. A comissão já está no seu tempo para identificar o país. Com relação à operação da lei, antes de tudo, se está bem igual a todos os que estão envolvidos e as instituições, está aqui a declaração de nossas responsáveis por recursos humanos, não há nenhum parênteses do prefeito municipal, do presidente da Câmara, nomeado em cargo de funcionários nessa casa. Não haverá. Deixa bem claro, para acabar com a discussão em relação a essa presidência, não há nenhum operador que injicou em um dos seus carros. funcionários, os assessores, valem com o prefeito ou o presidente da Câmara. E aí, em princípio, nós temos a declaração do nosso departamento de recursos humanos e assim vai ser, porque essa operação não provocou essas mudanças para que a gente tivesse nomeado. que a gente tivesse nomeado. Então, eu preciso que uma resposta. Artigo 3. Nos termos desta lei, clique em certo poder emitir o municipal autorizado a instituir e conceder gratificações especiales mensais aos profissionais que assumam o serviço móvel de origem, SAMU, ou que condeja pagamento adicional de outubro, acumulado com adicional de precariedade, bem como horas de quereis que venham a ser observadas nas constantes da jornada de trabalho. Parágrafo 1º. Os recursos para a execução da gratificação presença no caso deste artigo correrão por conta da pactuação do município junto ao governo estadual federal para finalizar o financiamento do SAMU. Artigo 7. Esta lei é em vigor na data da sua publicação, demogadas as disposições encontradas. Artigo 7. Esta lei é em vigor na data da sua publicação. São José, 18 de fevereiro de 29, Amaulim Botemar do Silva, vereador, PTB. Senhor Presidente. irei nos atirar. Estás a discussão dos editaram a emendemia com o три doutor Iria, Manala, doドguard, serem estadual e oоздioたい da própria, com o treinamento daina daoeira. Essa ideia já foi esclarecida ao plenário da sessão anterior. Mas só queria pedir ao líder do governo, que também havia a atenção, que esse projeto de aplicação de utilidades médicas era meio da necessidade de uma equiparação dos médicos especialistas que nós fazemos em princípios do PSF. Deu uma lei que eu trabalhei no passado, aqui, de agosto, etc. Aumentando o salário, o certificado, o que é indicado, como eu falo aqui do PSF e do PSF. E com os nossos exercícios fortes, conseguiram essa produtividade para poder chegar próximo disso. Só que isso ainda não está agradando, a gente sabe disso. É assim mesmo, eu estou conversando, conversando com essa presidência também, uma aula do dia. Sim, graças a Deus teve, conversando com essa presidência, com o vereador, o professor Batista, na sessão, na sexta-feira, na quinta-feira passada, para se sustituir desse projeto. E entrar para a gratificação. Na palma, o professor Batista, o senhor professor Batista, disse que isso fosse agregado, que era o salário, o número de gratificação. Mas acho que a presidência da saúde, isso é financeiro, com capacitações, em si, não é direta, com despesas, com cargos. Mas me preocupa, pelo amor de si. E isso possa trazer alguns problemas para a nossa administração também. Acho que chegou a hora de a gente poder sentar, ter esse secretário de saúde, os médicos aqui se indicar, o grupo principal encontrando uma saída, e começar a modificar o projeto. Então, eu já vou fazer uma renda para dizer o salário que ficou fora do projeto. E é justificado também a situação deles. Para ir para muitos projetos, o que tem que ter a gratificação ali? Não é isso que estão imaginando, e tem que ter esse abordado também. Acho que é para evitar, para evitar um problema, para dar uma certa infelibilidade, a confiança dos médicos, da administração, agora. A gente tem que ter esse dado, a administração, que é a situação que está bem no período. Acho que é preciso colocar a mesma, o único que está na frente, os pacientes, a situação real que vai ter para o Estado, os médicos, os pontos, o governo, e o governo, Isso seria garantido? Acho que é preciso colocar a mesma, porque estou preocupado, pelo presidente, pela situação, porque tem conversado muito preocupado. Acho que, todos estão muito interessados, e assim, de uma curva, pode ser interessados, em cintas pessoas, por médicos, e parecem que eles querem, uma curva, todo mundo, e a direção, a direção, a direção, a direção, a direção, e a atender, através de uma emenda, se chamava, como o senhor Prefeito Municipal, para as instituições. No caso, desses personagens, eles ainda, são o que eles pedem, o segundo provérbio, além de perceber, as glórias deles, que elas falam.